Olá a todas as minhas queridas e minhas queridas do signo de Gêmeos e eu vou fazer a vossa leitura para amor no geral. Antes de iniciar eu quero agradecer a todos vocês pelas vossas mensagens, pelo vosso carinho, a vossa atenção, o meu muito obrigado. O meu pai já se encontra melhor, já saiu do coma, já despertou, já consegui falar com ele. Agradeço a todos vocês pelos vossos pedidos, pelas vossas orações e manifestações de cura referente ao meu pai. O meu muito obrigado. Aquelas pessoas que querem marcar consultas privadas, eu estou a aceitar duas consultas privadas por dia. Vocês abaixo do vídeo, na caixinha da descrição, vocês encontram o Instagram e encontram o e-mail do Spotlight Tarot. Através destes métodos vocês podem entrar em contato direto comigo, e obter informações sobre as consultas. Não se esqueçam também de contribuírem com o vosso apoio para que estes vídeos alcancem também outras pessoas que também necessitam do Conselho de Direcionamento Divino e também para ajudar o canal, de certa forma, a se manter ativo. Vamos ver o que a espiritualidade vos quer comunicar. Eu vou tirar primeiramente as energias principais. Eu vou tentar realmente concluir este tema para depois entrar nas mensagens do mês de junho. Meus queridos seres de luz, que trabalhares através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em nome do Sagrado Coração de Jesus. Mostrarem-me, por favor, a mensagem para Gémeos. Amor geral. Mostrarem, por favor, qual é o vosso conselho, o vosso direcionamento para Gémeos a nível de amor geral. Mostrarem, por favor, energias principais. O tempo interior. O tempo interior, ele fala muito, o tempo interior é quase como se fosse a carta do Irmita. É quase como se fosse um tempo de conexão direta entre vocês, o universo, de forma a encontrar sabedoria, direcionamento divino. É como realmente esta carta, a nível de amor. Mostra-me, por favor, a segunda energia. É quase como se houvesse uma necessidade de vocês conectar com o vosso, com a vossa experiência, com o vosso interior, com a tal introspeção que vocês devem fazer em relação à vossa vida, a nível de amor. Lembre-se que o amor geral não tem só a ver com relações amorosas. É qualquer tipo de conexão que vocês, é como se houvesse a necessidade de fazer uma avaliação profunda, um direcionamento para tomar uma decisão. Mas uma decisão sábia, uma decisão pensada, meditada. Limites. A necessidade ou ter a necessidade, a sensibilidade de saber a importância e de colocar limites. E este colocar limites tem a ver com a vossa ponderação, com as vossas respostas que vocês têm que procurar dentro do vosso coração, através das vossas experiências e da avaliação sobre essas experiências. Há a necessidade de trazer uma sensibilidade em relação à importância que tem a colocação de limites, seja em nós, seja nas pessoas presentes da nossa vida. Mostrem-me, por favor, o que mais me querem comunicar. Mostrem-me, por favor, o que mais me querem comunicar. Meus queridos seus luzes, mostrem-me, por favor, o que mais me querem comunicar com o tarot. Mensagem para gêmeos, mostrem-me, por favor, mensagem para gêmeos. O momento presente, nove de ouros, a tal necessidade de vocês recuperarem ou estabelecer a vossa independência, o nove de ouros, ele fala muito de reconhecermos a nossa individualidade. Isso não é ser egoísta, é o reconhecer que nós, mesmo num relacionamento, nós temos a nossa individualidade e devemos manter nos limites saudáveis a individualidade de cada um de nós. O inconsciente, que é aquilo que vocês não estão a ver, às de bastos, pode falar em novas aventuras, novas experiências, nova motivação, novos inícios, o mundo no futuro, no futuro não, no passado, vocês têm o mundo, que é a carta do triunfo, o consciente, vocês têm o cavaleiro de copas, o futuro próximo, ou os enamorados, e estou a dizer que vocês realmente têm que tomar aqui decisões muito, muito importantes, e a temperança, como o conselho da espiritualidade. O cinco de bastos, no fundo do deck. Há que se afastar de conflitos, seja conflitos voços, seja conflitos dentro do relacionamento, têm a necessidade de estabelecer, ou de ter a consciência da importância, da necessidade de colocar limites, e isso às vezes faz com que a gente tenha que tomar decisões importantes, de forma a estabelecer equilíbrio, harmonia e estabilidade em nós, nas nossas vidas, e nos vínculos que fazem parte da nossa vida. Mostrem-me, por favor, clarificação. Gêmeos, mostrem-me clarificação para gêmeos, por favor. Mostrem-me clarificação para gêmeos, por favor. Mostrem-me, por favor, clarificação para gêmeos. A nível de clarificação, vocês têm a nível da tal necessidade de identificar a vossa independência, a vossa individualidade, tanto vossa como das pessoas que vos cercam, como eu disse, isso fará com que haja aqui anúncios, porque esta carta é a carta do mensageiro, é que há algum tipo de anúncio inesperado, mas que vem muito de acordo com os vossos desejos, porque a Lua fala de realização de sonhos, fala das nossas orações, fala das nossas invocações, e os lírios falam muito a nível de proteção de espiritualidade. É quase como se soubesse, esta energia que vocês recuperam através do templo interior, que tem a ver com a vossa introspeção, de saber colocar, ou saber estabelecer a importância dos limites, fará com que tragam anúncios às quais vocês desejam obter. Anúncios positivos, mudanças positivas, acontecimentos positivos que vocês, no fundo, desejam conquistar. A nível do vosso inconsciente, que é aquilo que vocês não estão a ver, aqui pode realmente, como eu disse, o as de baixo se fala em novos inícios, novas motivações, o novo entusiasmo, novas aventuras, novas paixões, mas é como se houvesse muita, digamos, firmeza, porque a âncora é algo que se estabelece, é como se houvesse algo muito pré-estabelecido, ou haverá a necessidade de estabelecer, como ainda agora vos falei, que também tem a ver com os tais limites, de estabelecer coisas muito firmes, coisas concretas, em relação a este novo início, é usar o nosso lado mais racional, porque a energia masculina é o lado racional, de forma a ultrapassar pequenos obstáculos, mas também de forma a saber aproveitar as oportunidades que a vida vos irá trazer, porque isto o inconsciente é algo que vocês não estão à espera, oportunidades que podem surgir, à qual vocês têm que ter uma consciência muito concreta, muito assente, muito firme, mas também de forma a ultrapassar algum tipo de pequeno obstáculo que possa surgir. A nível do vosso passado, que tem a ver com a carta do mundo, houve aqui um ciclo que se fecha, ou que se fechou. Mas, eu digo sempre isto, os ciclos quando se fecham, automaticamente nós iniciamos ciclos novos, ciclos novos, e ciclos onde nós trazemos até muito mais autoridade, mais sabedoria, mais autoconhecimento, mais determinação, entendem? Mais controlo, até mesmo sobre nós, e sobre a situação, e sobre os sentimentos, que às vezes no início podem ser bastante confusos e dispersos. A nível do vosso consciente, o cabaleiro de copas fala da oportunidade, da oferta, da comunicação, que existe, vocês têm aqui o homem e a mulher, que existe, é quase como se houvesse a necessidade de trazer clareza sobre esta oferta. Daí a tal necessidade do vosso inconsciente estabelecer firmeza, limites, autocontrole, a fim de ultrapassar pequenos obstáculos. Porque às vezes estes pequenos obstáculos têm a ver com a vossa consciência, com a vossa mente, com os vossos medos, com as vossas incertezas, que podem surgir referente a esta comunicação, ou a esta proposta, a esta oportunidade que traz o novo início, a nova motivação, a nova ação na vossa vida emocional. No futuro próximo, a tal decisão, mas é uma decisão feita com sabedoria. Porque vocês têm o livro, têm o sol e têm a cruz que representa o tal sacrifício. É quase como se houvesse muita clareza sobre, realmente, às vezes, colocar limites não é fácil. Por aí, daí a tal carta do sacrifício. Colocar limites aos outros e colocar limites a nós nem sempre é fácil. Por isso é que o sol traz a clareza a nível da decisão importante que vocês terão que fazer a nível de trazer vínculos, conexões, relacionamentos saudáveis através da vossa sabedoria. Através do tal templo interior, da tal meditação. A nível do conselho da espiritualidade, há a temperança que tem a ver com os cortes sobre os desgastes, sobre os desgastes causados a nível de experiências passadas, a nível de entendimento sobre experiências passadas e a conquista do equilíbrio da sabedoria e, acima de tudo, da lealdade para com vocês. A lealdade para com vocês é saber aquilo que vocês aceitam e não aceitam mais na vossa vida, que vocês querem e não querem mais experimentar ou experienciar na vossa vida. Certo? Vamos ver o que é que os anjos querem comunicar. Mostrem por favor, vocês aqui neste momento podem meditar uma pergunta aos anjos, pode ser que eles consigam trazer a resposta e vocês enquadram a resposta à vossa pergunta. Eu vou enquadrar a resposta em relação à energia que está da vossa mensagem. Mostrem por favor a resposta dos anjos para gêmeos referente a esta necessidade de colocar limites que há a necessidade de fazer uma busca, uma conexão com o seu eu interior, com a sua introspeção, cura e direcionamento a fim de estabelecer a importância dos limites da sua vida e dos seus relacionamentos. Mostrem por favor qual é o conselho, resposta ou direcionamento da espiritualidade por favor para gêmeos. Mostrem por favor para gêmeos conselho ou direcionamento escolhe a nova direção escolher uma nova direção é o conselho ou a resposta à vossa pergunta. é quase no seu espiritualidade realmente ao vocês fazer a tal interiorização vocês vão conseguir escolher a nova direção porque a nova a vossa nova direção também terá muito a ver com a tal decisão importante de colocar e de ter a consciência sobre a necessidade de colocar limites importantes e definir limites importantes em vocês nas outras pessoas nos vossos sentimentos e nos relacionamentos que fazem parte da vossa vida meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem a vocês a vossa situação o vosso momento se sentirem que a mensagem não é para vocês soltem-na ao universo o meu muito obrigado fiquem bem até à próxima obrigada que a mensagem e a mensagem